De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, houve no estado uma redução de aproximadamente 42,40% dos casos notificados de dengue em 2020. Entre os dias 29 de dezembro de 2019 e 24 de outubro de 2020, foram notificados 43.815 casos de dengue. Já no mesmo período do ano passado, foram registradas 76.074 notificações. E já está em vigor o novo mapa de gestão de risco para a covid-19 no estado. Dos 77 municípios, apenas um está classificado como risco moderado, 77 em risco baixo e nenhum em risco alto. Linhares está entre as cidades classificadas como risco baixo. A cidade apresenta hoje 7.689 casos confirmados, 137 óbitos, 8.577 casos suspeitos e 7.432 curados. Nessa terça-feira, o Cine Linhares está com mais de 100 oportunidades de emprego. Os destaques são para as vagas de construtor de vendas, costureira de máquina industrial e trabalhador rural. Os interessados devem se dirigir ao Cine Linhares das 8 às 13 horas, munidos de CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante de residência. A agência do Cine está localizada na Avenida Governador Lindenberg, centro de Linhares.